Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Agro, estamos aqui de Curitiba e a minha dica de hoje é muito fácil, é muito simples é Nunca deixe sua conta na corretora negativa Essa semana eu fiz a cagadinha de deixar a minha conta na corretora negativa por um dia Eu fiz as contas do D mais 2 e eu fiz errado e eu acabei ficando negativo um dia E quando eu vi já era de noite e não fazem docs a noite E a minha conta da corretora ficou negativa em R$1410 E eu paguei R$1410 de taxa de multa da corretora Isso mesmo, um dia negativo a corretora me cobrou 1% de taxa Então doeu no meu bolso e eu aprendi pela dor, não pelo amor Então eu sempre deixava para transferir no último dia Mas eu acabei trocando de celular, agora eu estou com esse Samsung aqui Antes eu tinha um iPhone, mas o meu iPhone não estava legal, não estava funcionando bem Eu acabei deixando todos os bancos no iPhone e eu não tenho bancos nesse celular novo Por esse negócio da galera estar roubando a galera, estar levando o celular, estar fazendo pics e tudo mais Foi uma precaução minha que eu resolvi tomar e não colocar nenhum banco nesse celular novo Vamos ver quanto tempo o meu iPhone 8 ainda vai funcionar para eu estar utilizando os bancos Quando não funcionar mais eu vou ser obrigado a migrar para esse celular novo aqui Mas enquanto isso eles estão lá Então é meu toque, minha dica, não deixo... Imagine se fosse um valor maior, um valor de R$5.000, de R$10.000 Eles iam me cobrar R$50,00, R$100,00 pelo dia e por eu ter ficado negativado a minha conta Então não deixe a conta de vocês negativa, não façam como eu, não deem esse vacilo Beleza? Quer entrar no nosso curso de investimento? Link aqui na descrição, estamos em uma fase de pré-cadastro ainda A galera que entrar agora vai ter um desconto especial no curso Quer entrar no nosso grupo do WhatsApp? Também tem link na descrição Quer ver uns memes legais sobre o mercado financeiro? Quer dar um pouco de risada? Aprender mais Arroba Iago Driver lá no Instagram Valeu, tudo de bom para vocês Tchau, tchau